Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Henrique No vídeo de hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre a atual situação aqui do setup, porque que eu tô sem gabinete E o que que eu pretendo fazer aqui com o setup por completo, né? Então tem um pouco de muita coisa pra falar aqui com vocês hoje e eu quero atualizar aqui vocês sobre o que tá acontecendo Tá, vocês podem reparar aqui que tem uma bagunça enorme no meu quarto, tá tudo muito bagunçado, muito bagunçado mesmo Eu nunca deixo o setup assim, é cheio de bagunça aqui do lado, tem caixa de gabinete aqui com gabinete Tem o meu PC também, velho, é realmente tem muita coisa aqui, o filtro de linha, né? A mesa chegou e tal, não consegui organizar ainda Mas eu tô deixando isso pra organizar de fato quando tudo chegar O que seria tudo chegar? Eu acabei comprando mais algumas bus de gangas, sempre priorizando melhorar a qualidade aqui do canal E eu acabei comprando aqui basicamente uma luz de estúdio, é o cabo das ventoinhas, né? Também tem um gimbal ali embaixo E comprei também o tripé pra colocar a luz de estúdio Mas isso porque aqui no quarto vocês podem ver que eu basicamente dependo de uma luz, a luz que fica aqui em cima no teto, tá? Então eu dependo dessa luz aqui de 20 watts pra iluminar tudo o setup aqui em cima, mais a luminária ali na frente Não é que fica ruim só com a luminária, vou até desligar aqui pra vocês verem Mas cara, fica meio que incompleto as informações, sabe? Parece que o setup fica muito limitado Eu gosto muito dessa estética, os 90% do tempo assim Mas pra gravar os vídeos aqui, principalmente os unboxings, eu preciso ligar essa luz pra ficar bem iluminado Até porque, por exemplo, se eu quiser gravar, por exemplo, esse controle aqui, vocês estão vendo aqui? Aqui tá bem iluminado, aqui tá preto Iluminado, aqui tá preto Iluminado, preto Eu acabo precisando aqui dessa luz pra ficar os dois lados sempre iluminados, né? Aqui tá mais iluminado e aqui tá também iluminado, sacou? Enfim, é um detalhe bobo, mas que faz muita diferença pra quem tá assistindo o vídeo, pra quem tá produzindo Eu, que sou muito perfeccionista, eu gosto das coisas super bem feitas E cara, assim, pra vocês terem uma ideia de como tá aqui a situação do PC Eu tô tentando fazer esse armengue aqui, vocês estão vendo? Com os cabos da fonte ali atrás e tal Pra deixar realmente... Pra tentar dar uma organizadinha aqui Mas eu tô usando ainda a controladora pendurada ali pra ligar os LEDs ali da bomba do watercooler Aqui dos 20s do watercooler e tal E eu tô sentindo muita falta de um filtro pro radiador do watercooler, cara Tá bem sujo Não sei se vocês conseguem ver daí Mas, velho, tá muito sujo ali dentro E isso não tava assim Foi só quando eu realmente tirei o gabinete, né? Deixei aqui em cima da mesa E até recebendo todo o pó do setup que tá indo direto pra lá Prejudica um pouco o PC, mas nada que uma escovinha, um secador Enfim, um pouco de paciência não resolvam E aí, cara, o gabinete que eu peguei Já falei no outro vídeo, inclusive Foi o CV500 da Manse, o gabinete aquário E que, cara, eu gostei muito dele Muito, muito, muito Eu gostei muito dele por causa da estética Achei ele bem clean, bem minimalista Não tem aquela extra no meio aqui Que tem, geralmente, quando você tem gabinetes aquário Inclusive o meu antigo gabinete Que é esse daqui O Leone das Magno, só que na versão preta Ele não tinha o encontro, né? Ou essa lista preta aqui no meio Entre os vidros, né? E daí, cara, eu gostei demais disso aqui Até porque ele é muito bem espaçado, tá? Ele é todo aberto pra passar a cabo de todos os ângulos possíveis que você imaginar A estética dele é muito clean Muito, muito, muito clean mesmo, assim Essa parte de trás toda mexe e tal Vai sair um vídeo no canal Provavelmente vai chegar amanhã pra mim Hoje é dia 3 do 6 Então deve chegar amanhã dia 4 Eu já gravo o vídeo pra vocês e devo postar no dia seguinte Eu gostei demais desse gabinete Muita gente... E eu gostei demais Até porque na hora de montar Faz muita diferença Você ter um gabinete, assim, totalmente aberto, né? 100% aberto Pra você conseguir mexer nas peças No hardware E conseguir encaixar Bem mais fácil aqui Bem mais... Bem menos trabalhoso na realidade E, cara, fora isso Eu pretendo fazer o seguinte É... Aqui sobre o setup, né? E todo o setup em si Eu pretendo fazer uma reforma aqui Geral no quarto Com uma reforma geral Eu pretendo tirar esse papel de parede aqui Esse papel de parede 3D Porque eu já me enchi o saco Já não gosto mais Tá foto num pedaço ali Tá foto num pedaço ali Foto num pedaço ali Da parede, enfim Cara, eu quero deixar essa parede linda, sabe? Muito, muito, muito bonita Então o que eu vou fazer? É... Não sei se por agora Até por questão de dinheiro e tudo mais Mas eu vou tentar No futuro próximo Tirar esses papéis de parede Reformar a parede, né? Pintar de uma cor cinza Ou então deixar toda branquinha mesmo E daí sim a gente Tentar colocar aqui Uma prateleira ali na parte de cima Pra conseguir colocar As minhas caixinhas Por exemplo, essa aqui do gimbal Colocar as minhas caixinhas ali em cima Pra expor E colocar também Uma fita LED E daí aqui atrás Do monitor Eu quero colocar Um painel Isolando, né? Isso na parede Sem esse papel de parede aqui, tá? Eu quero colocar aqui Um painel Isolando Acusticamente, né? Um painel de... Com espuma Espuma acústica Vou colocar aqui atrás Tanto pra melhorar a acústica Tanto pra dar Um pouco de estética Pro setup E logo aqui em cima Um pouquinho antes da prateleira Um pouquinho abaixo da prateleira Eu quero colocar um painel Pra conseguir pendurar Teclados Mouses Enfim Pra deixar sempre a amostra E aí o LED da prateleira Vai iluminar Tanto o painel ali Com o teclado e mouse E tanto ali as espumas Enfim Vai ficar uma coisa bem da hora É tanto que eu falei É tanto que no outro vídeo Eu ainda falei Sobre essas espumas aqui Que é a que eu quero comprar, né? Essas espumas aqui Vêm com seis peças Tem várias cores aqui E elas são bem fininhas Mas que, assim Vão ajudar relativamente aí No ruído do quarto e tal E aí eu posso fazer Uma personalização também Com as cores, né? Posso pegar, por exemplo Preto Pegar branco junto também Pegar um azulzinho mais claro e tal Mas sempre tá em falta Por algum motivo A galera gosta bastante E é isso aí, cara É muita coisa que tem pra comprar São muitos planos Eu tenho muita coisa na minha cabeça Realmente é muita coisa pra fazer Ter que organizar esses cabos aqui embaixo Que tá uma coisa vergonhosa O HD aqui eu tô sem usar Porque lá atrás Fica muito instável, né? Eu fico com medo de mexer aqui A placa mãe se querer Que o PC que tá tudo exposto E acabar congelando o PC de novo Como já aconteceu outras vezes e tal Então eu prefiro deixar ele aqui Sem usar por enquanto Já que eu tô com esse SD E tá me suprindo até agora Mas é isso, gente Por favor, me deem sugestões Do que fazer a mais aqui no quarto Porque eu já não tenho Muita mais coisa na cabeça E que não gaste muito também, né? Importante Mas é isso Meu nome é Henrique Eu fico pra um próximo vídeo Obrigado a quem assistiu até agora Valeu, falou e fui Obrigado a quem assistiu até agora